Olá, bailarinas de alma cigana, bora para o desafio de hoje? Desafio de hoje nós vamos continuar, então, fazendo floreio de mão para dentro e para fora. Hoje o desafio vai consistir no seguinte, floreio de mão para dentro, aqui na postura básica cruzada, na postura 1 cruzada, na postura 2 para fora, cruza, fora, puxa, fora. Uma menina me perguntou, uma menina que está fazendo aí das minhas turmas, fez uma pergunta, eu vou aproveitar e vou responder para ela e já vou, talvez, sanar dúvidas de mais meninas aqui durante a nossa prática. Ela me perguntou o seguinte, o que acontece entre o caminho de um movimento e o outro? Por exemplo, assim, qual é o tempo que eu tenho para fazer de uma postura para outra? Isso vai depender da velocidade da música. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma música rápida e eu estou fazendo o movimento para dentro e o para fora, enquanto eu estou vindo para fazer o meu trajeto do braço, onde eu estou vindo, eu já estou começando o floreio, onde eu estou indo, a minha mão já está virada, já está flexionada lá e eu já estou fazendo o meu floreio. Então, se eu estou em uma música lenta, quem sabe eu posso trazer e fazer o floreio aqui. Aí, eu levo minha mão, às vezes, sem floreio e vou lá. Mas, se eu quero também, nesse trajeto aqui, se eu tenho tempo, se a distância do meu movimento até chegar aqui tem um tempo, eu vou fazer isso aqui, um. Entende? Ó, um. Agora, se eu tenho dois tempos, eu posso fazer um, dois, um, dois. Como eu posso utilizar dois floreios? Um, dois. Um, dois. Então, tudo depende da velocidade da música, da intenção do movimento. Mas, eu posso, sim, no meu trajeto, enquanto eu estou passando, se ele tem uma passagem rápida, eu posso, ao mesmo tempo que eu estou passando, num tempo só, já estar executando o meu movimento. Então, não existe uma regra, existe, sim, essa condição de harmonia da dança. Eu trago a harmonia conforme a música, o ritmo que eu estou ouvindo, a intenção do movimento que eu estou fazendo. Então, eu posso tanto fazer esse trajeto com o floreio, ou eu posso usar dois floreios, ou posso usar quatro floreios. Isso vai depender de quanto tempo eu tenho para subir meu braço. Se eu tenho um, se eu quero fazer um, dois, um, dois, um. Eu já estou começando o meu floreio, às vezes, aqui na metade, porque o tempo é curto da transição do movimento para o outro. Eu acho que eu consegui responder essa pergunta, tentei responder de várias formas para que possa realmente compreender. Então, quero aí um positivo de vocês, quer dizer assim, ah, compreendi, entendi o que você está querendo me explicar. Ok? Então, o nosso movimento de hoje vai ser exatamente um floreio em cada postura. Por isso que eu já trouxe essa resposta aqui. Então, vai ser um, dois, um, dois. Nós vamos vir na postura básica agora, abrir o braço direito para cima e esquerdo para baixo, aí volta e abre para o outro lado, puxa, floreio de mão para cima, aqui e aqui. Floreio de mão para dentro e para fora. Então, nós vamos fazer dois nessa linha básica aqui e outro aqui nessa postura na quarta posição. Lá. Então, vai ficar assim todo ele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e recomeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. Puxa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Não esquece de colocar o ombro bem para baixo, pescoço comprido, postura. Não é aqui na lateral, é na diagonal, as nossas posturas. Vamos lá com a música, então. Dois, um, dois, puxou. Um, dois, um, a tensão agora vai escelerar. Um, dois, três, quatro, puxa, solta, puxa, solta, floreio, 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 puxa, arco, puxa, arco, puxa e embaixo, puxa e embaixo. Floreio, 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 para dentro, floreio, 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 veja que seja rápido. Puxa. Fora. Puxa. Fora. Fecha os dedos. Puxa. Fora. Dentro. Fora. Puxa. Abre. Puxa. Abre. Um. Dois. Três. Quatro. 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 Um. Do Seis, sete, oito E um, dois, três, quatro E cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Puxa, abre, puxa, abre E um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Força, cotovelo no lugar E Puxou, abre o pé Puxa, dois, um, dois, três, quatro Um, puxa, dois, puxa, puxa Força, vamos lá E puxou Puxa Dentro, fora Dentro, fora Dentro, abre Dentro, abre Dentro, fora Dentro, fora Muito bem Vamos firme no nosso desafio E agora Bora lá Quero ver teu vídeo Posta nas redes sociais Eu tô até fazendo os videozinhos aí Colocando na internet Algumas pessoas estão me mandando pelo Pelos nossos grupos Pelo grupo Pelo grupo do WhatsApp Estão me mandando pelo meu WhatsApp Os vídeos Delas fazendo os floreios E eu tô aproveitando e mostrando que esse movimento tá dando um resultado excelente Eu tô podendo ver o que eu posso ainda corrigir através dos vídeos de vocês Quero muito que vocês postem as fotos Não esquece de colocar lá A hashtag Do nosso desafio Desafio Floreios Tudo junto E também Método Silvia Braganolo Ok? Hashtag Método Silvia Braganolo E também Hashtag Desafio Floreios E eu tô vendo aí diariamente Tô curtindo Tô comentando Embaixo das fotos E dos vídeos Que vocês estão colocando no Instagram E no Facebook Um beijo E até amanhã